Vagabundos Oriundos lá daquela mãe Mãe com a mãe e o escuro Desprezados por não serem alva Nem de uma cor tão negra como do desertar do céu as estrelas Alva, cor que remete para o mais ideal Mulatos Nome que intitula o mestiço das raças Nós Que tirámos tanta alma aos pretos Por filhos bastardos dos senhores das plantações sermos Nós que assistimos à morte simbólica do nosso povo Através do despojar mais de poético de nossas mães Nós que se desta cor estamos dotados É pelo choro de sangue irradiado preto deixado além-mar Nós que estão inocentes Agueirados em berços divergentes de sorte já traçada para o lado mais banalmente ideal De vós retirámos a sabedoria Que por quantos mais anos passassem nunca seríamos tidos como iguais e para sempre condenados estaríamos Porque nós Nós fomos um cancro cujo apelo reproduziu impiadosamente sem pedir Porque nós nascemos sem pedir Nós deixemos do choro incessante Do desflorar discordante da angústia gratificante de nossos pais Se existe Deus e somos todos irmãos como os maias Como foi ele capaz de testemunhar também a atrocidade perante os céus Navios imunes a atracar em praias É por essa razão Que este parcialmente negro coração É teu É teu Porque ele explotou a mais pura tirania É teu porque fé não mais existia É teu porque andei vaguendo este inferno de mundo horrendo O mulato não tem lugar nesta guerra Entre as duas frentes da batalha Na terra de ninguém estamos nós Nós Dá-nos Deus A quem dentes não tem De nós Deus Dor Cântico Pranto no imenso cemitério atlântico Deus Deus só nos quer bem Porém ninguém nos aceita Porque concebidos sem consentimento Somos apenas mais um feto à deriva no imenso firmamento E em pleno século XXI Século de fadas E de estradas Estrategicamente colocadas Para beneficiar os amigos desta nossa patuscada de governo E de bombas E de florestas devastadas E corrupção aliada à ignorância Ao qual o povo se deixa ser vítima O povo português Ainda uso o termo mulato Completamente aliado aos purquês Derivado do latim mulus Animal de carga Habituado a agir na vanguarda da conformidade A ignorância É um prato que Tal como os pães e as manteigas Trazidos para a mesa no início de uma refeição Não pede licença para ser servida E tal como esses mesmos pães e manteigas Que apesar de nunca pedidos Após postos na mesa São comidos E no final Pagamos por algo que nunca realmente quisemos Mas com o qual nos conformamos Porque um pão aqui e ali é só farinha e amido Mas um mundo ignorante Para além de um perigo É um amigo que necessita à corrupção constante E antes De sistemas colares E corporações e empresas Terem a audácia De criar políticas Contra a discriminação das raças Foquem-se na hipocrisia Das palavras que pregam Porque já por inúmeras vezes ouvi Ah, os mulatos aqui Os mulatos ali Sem terem a mínima noção Da origem etimológica da expressão E o que ela conota Apesar De recarregarmos o fardo Do nosso pecaminoso passado Nós não somos animais de carga